Você já assistiu essa live? Se você já assistiu essa live, se já salvou o risco, já imprimiu e já fez o esqueleto da pintura porque quarta-feira eu vou dar continuidade nessa live. Você vai saber exatamente como finalizar a rosa branca, a rosa cor rosa, as folhas de primeiro e de segundo plano. Vou te contar todos os meus segredos. Então, se você ainda não está na comunidade Maricélia Pinturas, se você ainda não tem o risco dessa pintura, corre lá, clica no link aí na descrição desse vídeo, clica na mídia do grupo, lá naqueles três pontinhos brancos, que você vai achar a mídia do grupo. O risco dessa pintura está lá e você vai saber de uma novidade imperdível que eu estou preparando para você que quer aprender a pintar rosas de forma simples e prática com o método Pintando com Liberdade. Cada live dessa, estou preparando uma surpresa para você. Então, confere lá. Quarta-feira eu vou dar continuidade nessa pintura. O horário eu ainda não defini. Vamos ver se eu vou fazer às 9 horas, fazer às 21 horas ou às 15 horas da tarde. Qual que você prefere? Conta pra mim aí nos comentários.